Depois de uma segunda-feira sangrenta, a terça-feira começa com marcas da violência em Salvador e região metropolitana. Estamos aqui diante de um carro carbonizado com um corpo dentro, corpo também carbonizado. Encontra-se aí na parte do porta-malas desse carro, que é modelo Kwid. Está aqui nas proximidades da estrada Cia Aeroporto, atrás da Seasa, atrás da central de abastecimento. A gente está vendo aí imagens da Seasa bem pertinho. A informação é que esta vítima foi sequestrada ainda viva, foi amarrada por criminosos aí no porta-malas. Os criminosos chegaram aqui nesta estrada, tocaram fogo no carro e o homem não conseguiu aí se livrar. Um crime que choca, que chama a atenção. Tem muitos curiosos aqui também nas proximidades. Polícia militar no local resguardando o corpo aqui. Bom dia. 49ª Companhia Independente de Polícia Militar. A gente está acompanhando também a chegada aí da Polícia Técnica, aqui no local, para fazer a perícia. Para fazer também, posteriormente, a identificação do corpo. Vai ser a identificação mais difícil justamente pelo fato de o corpo estar carbonizado. Mas o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar este crime para saber quem foram os autores do crime e quem era este homem que morreu. Por que ele morreu também são esclarecimentos que vão ser feitos aí pela Polícia Civil. E o Alojuca está atento a tudo e está indo para cima da notícia. com os autores farmacêutios que vão ser feitos aí da Polícia Civil. Então, a lot feedback dela foi feitos aí. Então, eu não vou se sentir com máquina de conflito aí. O que é isso?